Existem alguns lugares que toda mulher tem fetiche em transar, e talvez você não saiba disso. E isso impede também de a mulher querer te acompanhar numa vida amorosa junto com ela, fazendo com que ela sinta prazer em estar contigo, sabendo que sempre vai ter uma coisa nova. Porque uma coisa é certa, quando a mulher sente que a rotina sexual começa a ser estabelecida na relação, ela começa a perder o tesão, porque ela quer novidade. A mulher é estimulada por emoções, o homem pela lógica. Então, o que acontece? Ela gosta de adrenalina e emoção. E existem alguns lugares que toda mulher tem fetiche em transar. E se você é um cara que só sempre faz sexo com ela da mesma forma, no mesmo lugar, isso vai fazendo ela perder aquele tesão por ti. E quando você muda, sempre cria uma novidade, esse gatilho mental do efeito novidade vai causando uma forma de excitação por você mais ainda, tá bom? Então eu vou explicar alguns dos lugares que as mulheres mais têm fetiches pra você começar a explorar isso, tá? Um dos lugares é praia, meu amigo. Praia, a mulher tem muito tesão em transar em praia. Sim, aquele ar livre. Eu ia transar em praia tirando toda a roupa, por exemplo. Fiquei peladona praia com a menina e foi libertador pra ela. Ela achou demais de noite na praia, lógico. Não com todo mundo ali. Mas essa sensação de alguém pegar a qualquer momento, isso excita uma mulher. Outro lugar que as mulheres têm fetiche em transar é no avião. Só que não um avião comercial brasileiro, porque é muito pequeno, né? Talvez no voo internacional, mas avião é um dos lugares que a mulher sente fetiche em transar com o homem. Outro fetiche é no trabalho do homem, no escritório, por exemplo, dele, né? Ou se você é médico, dentista, na cadeira do dentista, no consultório do médico. As mulheres têm esse fetiche de transar nesse ambiente, né? Onde ela sai do consultório e se mantém plena sem ninguém desconfiar e acharem que não aconteceu nada, tá? Isso excita uma mulher. Então se você pode ter essa oportunidade, faça, que não é pecado, né? É uma forma de inovar na relação também, tá? Uma das coisas que também a mulher tem muito fetiche também de transar em lugares que a mulher tem vontade de transar, né? Por exemplo, numa praia paradisíaca. Não só em praias comuns aqui, mas numa praia paradisíaca. Então se você tem oportunidade de viajar pra uma praia paradisíaca com ela, faça. Outro lugar é elevador. Elevador é um fetiche de toda mulher. O problema é que muitos dos elevadores hoje têm câmera. Então se você conhecer ou sabe que tem um elevador no seu prédio que não tem câmera, aproveita, amigo. Aproveita porque, ó, a mulher tem esse fetiche em transar em elevador. Principalmente se o elevador é panorâmico, né? Eu tenho apartamento ali que a minha tia cuida, que ele é panorâmico, não tem câmera. Cara, é maravilhoso lá, né? Então se você encontrou e sabe, faça nesse tipo de lugares, né? Eu criei aqui alguns lugares que as mulheres têm fetiche em transar, mas tem muito mais. Se você quer aprender outros lugares, comenta ali embaixo que eu vou citar outros lugares que as mulheres têm fetiche em transar pra você aprender. E você que é mulher, comenta ali embaixo se eu tenho razão ou não. Ou se tem algum lugar específico que você é louca pra transar pra que os homens aqui vejam e inovem nos seus relacionamentos. Ou talvez aquele gatinho inovem com você, né? Deixe seu like se isso fez sentido, que eu vou estar criando mais conteúdos aqui de como deixar uma mulher louca na cama. E você que é mulher, eu vou estar ajudando os homens porque sei que as mulheres me pedem muito e tô aqui pra ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo. Espero você nos comentários ali, comentando. E lá no gostei também, hein? E aí no gostei também.